Fala minha gente, beleza? Cês tão bom? Eu espero que sim. E galera, é o seguinte, a Nintendo acaba de soltar um trailer de 6 minutos de The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, e a gente vai ver junto neste vídeo aqui. Eu assisti só um pedacinho do trailer e resolvi gravar pra assistir junto com vocês, então bora pro vídeo, deixa o like, te garanto que vai ser coisa boa. Tá, bom, tá aqui o trailer do canal Entendo Portugal, onde ele narra em português de Portugal, né, que é, enfim, pra entender melhor, e estamos com a legenda em português do Brasil, então bora assistir isso aqui, maluco. Sem enrolation. Música. Bem-vindos a Hyrule. Não basta que a princesa Zelda irá explorar durante a sua aventura. A princesa Zelda irá explorar durante a sua aventura. Ó! Caraca, os Gorons, velho. Eu não tinha visto isso ainda. Que da hora, maluco. Ó, tem outra estrutura aqui. Aqui deve ser... Pera aí, não vou analisar agora, a gente vai assistir o trailer. Depois vou fazer um vídeo de análise detalhada. Vamos lá, vamos assistir o trailer, Kogu. Calma. Rico e abundante. Castelo de Haru. O Wolverine ali no canto. Cidadezinha dentro do castelo. Interessantes em todas as regiões do reino. Ai, vou mostrar as regiões do... Ó, deserto o Gerudo. Ela tem calor, velho. Que maravilha, vai ter poção contra o frio e contra o calor, quer ver? Mas o Gerudo... Cavernas... Que é um ótimo sítio para relaxar. Oásis, que é um ótimo lugar para relaxar. Aqui a gente vai ter recuperação de estamina. Recuperação de coração descansando. Passagem de tempo, talvez. Como em Breath e Tears. Águas de Jabu. Mais pitorescos de árvore. Ui, que maravilha. Zora Marinhos. Zora do Mar e Zora do Rio. Muito bem. Aquelas vilinhas que a gente tinha visto já. Qual será o motivo da discussão? Qual será o motivo da discussão? Pinhascos aterrador. Nossa, mano, esse jogo comparado, por exemplo, ao Link's Awakening Remake, ele é muito mais... Como é que eles se chamam? Horizontal. Muito mais exploração, muito mais exploração vertical, velho. Tem vários lugares com um buraco e tal. Olha essa escalada na montanha, velho. Que da hora. E olha os Gorons sim, ó. O símbolo dos Gorons. Que maravilha, cara. Olha a altura dos lugares, ó. A Vila Kakariko está situada no supé da montanha. Gostarão de desbravar trilhos perigosos. Ó, vários daqueles negocinhos que eu acho que é ponto de teleporte. Olha os Gorons, velho. Que delícia, velho. As rochas podem parecer deliciosas, mas infelizmente não são feitas para alienos. Alienos. O Pantanofaron é um labirinto espelhante. O Pantanofaron. Olha os Deku. Os Dekuzinhos. Dekus. Reza a lenda que estas criaturas peculiares são incrivelmente gulosas. Deixa eu ver a agenda aqui, ó. Ao longo da vossa jornada é provável que se cruzem com pessoas em sarilhos. Sejam estes grandes ou pequenos. Olha as missões secundárias. Cara, que delícia, velho. Isso é muito Breath, cara. Olha só. Mano, os caras pegaram Breath Tears, jogaram junto com o Link's Awakening e saiu isso aí, cara. Tomara que tenha várias quests secundárias boas, cara. Ó, Pilares de Teleporte. Quer ver que é aquele esqueminha lá? É isso aí, é isso aí. Já imaginávamos que seria isso. Os pontos de teleporte. Olha, mano, as áreas de escalada, cara. Ah, não! Galopem contra inimigos mais fracos para os derrubarem e saltem por cima de pequenos obstáculos com facilidade. Não crio, velho. Vai ter a hipona. Acho que não é a hipona pela cor, mas vai ter cavalo, cara. Como for, porque não experimentam andar a cavalo. Não tomara que seja um mundo gigante, velho. Galopem contra inimigos mais fracos para os derrubarem e saltem por cima de pequenos obstáculos com facilidade. Após memorizarem o eco de cenouras, poderão evocar o vosso fiel cursel, onde quer que estejam. Ai, olha, outro tipo de cavalo. Esse deve ser o da Zelda mesmo, ó. Branco com aquilina dourada. Que maravilha, cara. Peri, 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 peri. Sucos. Bem-vindo ao quiosque de sucos. Um suco quero vender, vamos conversar. Olha, mano, esses menus todos em português. Olha, que coisa maravilhosa, velho. Tudo bem que acho que aqui é de Portugal, né? Mas vai estar em português PTBR, né? Olha, mano, tudo explicadinho. Uma ação suculenta, néctar doce com aroma floral. Tá, então, quer dizer que nós vamos fazer sucos. Provavelmente vai gerar aqui uma bebida que vai nos dar, por exemplo, ó, pimenta. Vai nos dar aqui, nessa nova combinação, um suco que nos dê resistência ao frio ou ao calor. Eu não sei se é muito maravilhoso, cara. Os efeitos dos sucos variam conforme os ingredientes utilizados. Irão certamente dar jeito durante a viagem. Ai, velho, que legal. Também podem trocar roupa e acessórios para melhorar a sua vida. Tá, compra. Ó, compra de acessórios. E para manterem o estilo. Muito bom. Olha que rudo, velho. Não vai ter roupinha. Tá, perfeito, velho. É, é, é o jogo do ano. Já era. Eles estejam a atravessar planaltos austeros, cavernas sinuosas, ou qualquer outro local complexo. Olha, olha, embaixo d'água 2D. Uma rocha enorme como esta não pode ser memorizada como eco. E também não a conseguem mover utilizando os ecos memorizados. Para obstáculos como este, a Tri dá uma ajuda. Com o poder de sincronizar. Usem no... Eu disse, cara. Eu disse, velho. Que eles iam misturar Breath e Tears com o Zelda 2D, né? Visão isométrica. É, 2D. Para fazer com que qualquer objeto, mesmo rochas gigantes, sigam os movimentos da Zelda. Cara, dá para fazer muito puzzle com isso, velho. Sincronizar pode ajudar-vos a... Olha isso, mano. É muito Breath, cara. Que maravilha. Também podem sincronizar os vossos ecos. Portanto, sejam criativos... Faz uma arma para... Com o bichinho de espinha. Pelo contrário, se quiserem seguir um objeto em movimento, podem inverter a sincronização e ser guiados por ele. Tu pode... Tu guiar o objeto ou o objeto te guiar. Ou para se deslocar rapidamente. Meu Deus, que incrível. Isso é muito Breath of the Wild, o Zelda The Kingdom. Essa é uma boa maneira de descobrir o caminho a seguir. Deem asas à vossa imaginação e sincronizem-na com ideias genéticas. Caraca, que maravilhoso. Combinei a habilidade de sincronizar com os ecos para ultrapassarem obstáculos. Compreender como conjugar estas duas habilidades será essencial para o progresso da vossa aventura. Que jogo, meus amigos? Estou sem palavras, cara. Até isso, mano. Isso me parece muito, tipo, a calamidade, tá ligado? Ó, a rainha Geruda ali. Ah, deve ser uma... Uma guerreira Geruda, então. Mas, ó, vai dar confusão lá. Ela vai ter que ajudar as tribos com a calamidade que não é calamidade. Tá, e aí ela iria para essa outra dimensão, né? Nossa, velho. Que coisa maravilhosa, cara. Exclusivo para Nintendo Switch. Mano, era isso, tá? Eu estou simplesmente boquiaberto. Isso é muito melhor do que eu imaginava, cara. E tu viu que eles não mostraram nada ainda lá de baixo, né? Da outra dimensão. Velho do céu. Mano, deixa o like. Comenta aí o que vocês acharam. Por favor. Eu tô intactado, eu tô intactado. Eu juro pra vocês, eu tô intactado. Falta dois meses ainda, mano. Bom, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e não esquece. Vou fazer um vídeo de análise completinha, detalhe a detalhe do que a gente vê nesse trailer. E logo tá no canal aí. Então, se não é inscrito, se inscreve aí. Deixa o like e comenta aí o que vocês acharam. O que vocês esperam desse jogo. E a gente se vê numa próxima live ou vídeo. Um grande abraço a todos e valeu. Que jogo, meus amigos. Que jogo.